Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Flash Royale, mas antes de começar esse vídeo galera Queria mostrar pra vocês esta camiseta aqui ó, Nube, que é lá da minha loja, loja.canalvgames.com Se você quiser acessar ó, bonitona aqui ó, estilizona, bem da hora, com as manguitas azul Parece preto, mas não é tá galera, é um azul mais escuro, e o Nube aqui em cima ó, bem top mano Então se vocês quiserem, primeiro link aí na descrição pra vocês dar uma ligada lá na loja E hoje, como vocês podem ver no título, apareceu uma carta que eu queria muito, mas eu queria muito na minha loja E ela era uma das melhores cartas que tinha antes do balanceamento Eu sinceramente não sei se depois do balanceamento ela vai continuar sendo boa Não sei, vamos ver agora comprando Ai meu Deus do céu, vamos abrir aqui Eu não vou fazer duelos tá galera, com... Eu não vou jogar 2x2, porque vocês podem ver que eu tô com 4.329 Se eu não me engano Ó, esse daqui é o meu atual recorde de troféu mano Ó, 4.329, o meu melhor antigamente era 4.322 Então eu vou, eu vou ficar de boinha Eu acho que eu vou trazer pro canal pra gente tentar fazer um push até 4.600 Agora que eu tenho o nosso gigantão nível 11 Se eu vou conseguir ou não, eu disse 500 né meu querido, mas vamos ver Mas, sem mais enrolação, vamos lá A cartinha é esta, linda, maravilhosa Que está aparecendo agora na tela de vocês aí ó Como vocês podem ver Fantasma, real, finalmente vamos comprar Eu acho que é a única carta que a gente tava faltando Deixa eu ver aqui É a única carta que tá faltando pra gente nessa conta aqui Então vamos lá gastar 40... Eu queria comprar duas né, mas como a gente não pode comprar duas Vamos comprar uma e torcer pra um dia a gente conseguir outra Vamos lá, compramos a nossa outra cartinha do Royal Ghost Vamos lá, eu vou colocar ela no meu deck Eu acho, eu vou tentar colocar ela no lugar do coletor, tá galera Pra gente ver se vai dar bom Ô meu Deus do céu Eu não sei se vai dar bom Talvez, pode ser que sim, pode ser que não Diminuiu bastante o... Eu tinha comentado pra vocês nos últimos vídeos Que eu acho que valeria a pena trocar o coletor, tá Então, vamos ver o que vai dar aqui Deixa eu só colocar o fone pra ver se tá muito alto esse som Ah, eu acho que tá de boa o som né Não sei Code look Tem, code look Vamos lá hein A gente diminuiu bastante O coletor são 6 de elixir E o Fantasma e Real são 3 Então a gente diminuiu 3 de elixir ali Valeu bastante a pena E a gente tem mais uma carta boa pra defesa ali, mano Vamos segurar aqui, ó Vamos segurar aqui Ok, tamo indo bem Tamo indo bem Nem joguei meu Fantasma e Real ainda em campo Mas eu já tô achando o deck mais leve, mano É porque é o seguinte, né galera A Real, a Real é o seguinte, mano Eu era muito Eu era muito Dependente do coletor, tá ligado Tudo eu tinha que botar coletor em campo Coletor, coletor, coletor Thanks Tudo eu tinha que botar coletor em campo, véi Agora, sem o coletor em campo, fica mais de boinha Tudo bem que meu Fantasma é a Real nível 1 Não sei se vale a pena ainda A gente vai fazer o seguinte Eu vou jogar você aqui e você aqui, ó É, não foi muito bom esse ataque aí, não Eu e meu parceiro, a gente gastou muita Muito elixir na brincadeira Beleza Abarrão de três mosqueteiras Acho que as três mosqueteiras passam na frente da Vou, 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 vou Ok, beleza Seguramos ali de boas Na Real nem precisava avançar muito, tá ligado Era só mais segurar mesmo esses paranauê Vamos só segurar aqui, ó Vou jogar a bruxa aqui Vou jogar o Fantasma Real aqui, ó A gente segurou aqui, beleza, mano De buenas Thanks very much Ok, mano Na Real é que como eu tô jogando em dupla Eu não sinto tanta diferença assim no meu deck A princípio, mano Mas tá valendo, mas tá valendo Vamos jogar mais uma aqui pra ver Ainda, ainda não quero perder meu troféuzito, mano Eu tô pensando se eu consigo chegar em 4600, galera O que vocês acham? Vocês acham que eu consigo chegar em 4600 com essa minha conta? Comenta aí também se vocês acham que eu devo deixar meu deck desse jeito, mano Sem o coletor Ainda tô na dúvida se eu deixo com ou sem o coletor Vamos jogar mais um deck desse aqui atrás Qual que era o deck do cara? Nem reparei, mano, qual que era o deck do maluco Não, eu peguei, mano, qual que era a Sword n'estrói? Não, eu peguei, mano, qual que era o deck de uma coisa que Ой? Olha, deixa eu tô ligado Eu peguei, mano, eu peguei, mano, eu peguei Eu peguei, mano, eu peguei, mano, eu peguei Eu peguei, mano, eu peguei, mano, eu peguei O cara tem quase nada pra defender Nosso deck, imagina Imagina, que é isso Eu que tenho coisa pra defender no deck dele Que é isso Nossa, o cara tem tudo, mano Nessa merda desse deck aqui Deck chato do inferno, mano O deck do cara também é bem ruim, mano Zapa, 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 zapa Boa, nego Mais gigante, mais gigante, mais gigante Ah, que merda, mano Aí também trollou, né, velho Que é isso Parece que tá foda, hein Tchau, tchau Tchau, tchau Eu acho que a gente vai ganhar ainda, hein Nossa, tchau, tchau, tchau Os caras perderam ainda de virada, mano Nossa, cadê o cara falando agora, mano? O cara não falou nada agora, velho Ah, que isso, mano Caramba, a gente deu uma virada espetacular ali O cara jogou muito, mano O cara jogou muito Ele destruiu do lado direito ali Aproveitei que o cara tava defendendo muito do lado direito Joguei do lado esquerdo ali, ó Aí o cara, coitado, chorou Chorou, nego Chorou Bom, rapaziada Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like Se você quiser acessar a nossa loja virtual Loja.canalvgames.com Pra você comprar essa linda camiseta Nube aqui, ó Mano, essa daqui é a camiseta que mais combina comigo, velho Olha aqui Coisa mais linda Esse cara bonito que é que tá aí dentro aqui, ó Sou eu, ó Esse cara bonito aqui, ó É com emotes do Clash Royale, mano Então é isso aí, galera Tamo junto Muito obrigado Um beijo, valeu Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Deixe o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os seus vídeos que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like Que é nóis Uh!